Nessa aventura, o Homem-Aranha e o seu filho vão ter que roubar uma moto que está no meio de um monte de vaca. Será que elas vão correr atrás deles e a gente vai ter que meter a fuga? Fica no vídeo até o final pra conferir. Ai, droga, tô tendo que consertar. Consertar? Ai, papai! Ai, papai, você tava consertando o quê? Papai tava consertando a janela porque parece que quebraram isso aqui, tá vendo? Ah, não! Papai, o que que é essas coisas paradas no canteiro? Tem garrafas de cerveja e tem também um tubo. Filho, essas coisas são coisas que o pessoal tava usando no ano novo. Ô, pai, vem cá! Falar em ano novo, eu tenho uma missão de ano novo pra gente. Uma missão que ninguém pode saber, só eu e você. Hum, mas que missão é essa, filho? Eu vou contar bem pertinho pra ninguém ouvir. Abaixa, abaixa, abaixa. Abaixa? Abaixa. Hã? Ah! Eu tô ficando maluco! A mamãe falou pra gente ordenhar vacas. Ordenhar vacas, filho? Mas, peraí, como é que você conseguiu arrumar uma motoca irada dessas? A mamãe me deu de Natal, não lembra, não? Ah, é verdade. Tá, filho. Aonde que você precisa ordenhar essas vacas e por que que você acha que eu vou te ajudar, sendo que eu tenho que consertar a janela da casa do tio Zé? Porque eu sei que o senhor não passou o Natal com a gente e passou com a sua outra família. E se a mamãe ficar sabendo, ela vai virar uma fera. E por isso você deve me ajudar a ordenhar as vacas. Tá chorando por quê, papai? Você sabe que a culpa não foi minha, filho. É, papai. Ah! Eu não consegui passar o ano novo com vocês. Porque eu tava consertando essa janela. E eu sou tão ruim nisso. Que nem agora, em 2023, eu consegui terminar de consertar. Calma, papai. Calma, talvez você venha com esse instituto. Trabalhe pro marketing instituto esse ano e vai ganhar muito dinheiro. Agora você vai me ajudar a ordenhar vacas. Eu tô muito chateada. Muito chateada. A pessoa chateada, chateada. Eu não queria só ir pra balnear. Papai, eu tô precisando de um cachete. Me manda. Me manda. Tá, filho. Você me deu um chega pra lá. Vamos indo, então. Você me leva com a sua moto. Você sabe dirigir direitinho, né? Sim, eu sei dirigir direito, papai. Cuidado, filho. Toma cuidado. É que essa moto não é pra trilha. Uhul! Papai, eu acho que não foi uma boa ideia dirigir. Deixa o papai dirigir, então. Porque eu tenho certeza do que eu tô fazendo. Você só tá fazendo a gente perder tempo, filho. Sobe na moto. Deixa eu subir na moto. Agora... O senhor sabe onde ficam as vacas da colina? O Pedrinho falou que elas ficam bem no morro mais alto. Ah, eu sei, filho. Oh, toma cuidado. Olha isso. É um lince. Um lince. E estava prestes a devorar esse cervo. Não deixa, papai. Não deixa. Parece o Red Dead, papai. A gente salvou a vida do cervo, filho. Filho, você ainda tá jogando videogames o Red Dead ou você simplesmente parou na metade para jogar Fortnite? Não, papai. Não, papai. Eu tô fazendo um intercâmbio nos dois. Quando eu enxergo o jogo, eu jogo o Red Dead. Eu já estou com o melhor cavalo e eu já cacei vários animais lendários. Legal, filho. Agora vamos para a nossa fazenda. Não, montanha. Para a gente fugir das vacas. Tá, vamos para a montanha. Beleza, filho. Vai no silêncio. Cadê as vacas? Olha lá. Caracolos. Meu Deus, são muitas vacas e a nossa moto tá lá no meio. A nossa 160. Não, não, não. Pera aí. Calma aí. Você tá assistindo o vídeo até aqui. Ainda não deixou o like e nem se inscreveu no canal Brick Games? Cara do céu. Você não sabe o que tá perdendo. Se inscreve aí embaixo porque tem muito vídeo divertido por aqui, beleza? E agora bora voltar para esse vídeo louco. Papai, são todas vacas girolanda. Elas têm duas cores. Sim, elas têm duas girombas. Ai, meu Deus. Mas o que acontece se a gente acertar a cabeça de uma vaca com um tiro de teia? Não, não, não faz isso, filho. A nossa arma de teia pode ser letal. A gente não quer matar as vacas. A gente só quer pegar a moto. Eu vou tentar acertar o sino com a minha arma. O que você acha? O sino? É, o sino que ela tem no pescoço. Não acerta não, papai. Não dá. Tá, filho. Vamos lá tentar pegar a... Não, melhor sem a moto, né? É verdade. Pra gente não fazer barulho. Porque as vacas são assuntos de qualquer coisa. Cuidado, filho. Cuidado. Se você ficar gritando, elas vão acordar. Tô sofrendo calado, velho. Vamos, 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 vamos. Ó, toma cuidado. Olha, essa vaca aí tá te vendo. Essa vaca aí tá te vendo. Calma, calma. Papai, tem um cervo ali. Dois cervos misturando na vaca. Eles devem... Eles devem estar achando que são vacas. Hum, nova inclusão. Ah, entendi. Ai, cara. E agora, filho? Eu simplesmente não sei o que fazer. Os efeitos sonoros do seu traje estão saindo pra você? Não é ou não? Pra mim tá. Ah, pra mim não. Acho que não discorre na sua configuração. Então é diferente. Mas não faz mal, não. Filho, olha só. Eu tenho um plano. Qual? Isso, papai. Ó, o plano é você distrair as vacas com a sua super chatice. Enquanto o papai sobe nela, na moto, te pega e a gente vaza daqui. Tá bom, tá bom. Qual vaca eu vou distrair? Essa é a rainha. Oi, vaca rainha. Você dá muito leite? Você gosta de leite? Hein, você tem leite? Vaca, vaca, você tem leite? Me dá atenção. Vai, papai, pega. Peguei. Peguei, filho. Vem, 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 vem. Deixa eu subir, deixa eu subir. Olha só que motona, papai. Corre das vacas, filho. Corre das vacas. Elas nunca vão nos pegar, papai. Estaciona aí pra gente admirar essa moto. Vamos estacionar ali na rua. Essa moto, ela tem um super nitro que permite eu simplesmente praticamente voar com ela. Olha só, papai. Que animal é essa 160. Nossa, essa 160 é cabulosa. Ela é cabulosa, papai. Olha a roda dela. Cabulosa aqui na quebrada, né, filho? Na quebrada a gente ia conseguir várias novas. Eu adoro ser mandrake, filho, ó. É, papai. Olha só, deixa eu ver o velocímetro dela. Sabe o que essa galera costuma fazer, filho? Nossa. Dá alícias, deixa eu mostrar. Olha a galerinha do lado aí. Primeira pessoa, você sabe aqui, ó. Fala, pessoal. Bem-vindos a mais um Motovlog aqui no canal do Joãozinho Gameplay. Isso, papai. Eu tô no Motovlog aqui hoje no GTA V com a minha Honda. Aqui, ó. 160. Eu vou atropelar essa criança aqui, ó. Toma. Ai! Boa, papai. Espero que as vacas não venham atrás da gente, né? Não, elas não vão vir atrás da gente, não, filho. Porque agora a gente já resgatou a nossa 160. Elas já estavam guardando essa 160 por algum motivo que eu não sei qual era. Mas, bom, pelo menos a gente já tá preparado aqui. A gente pode vir aqui com a tropa pra gente começar a nossa corrida aqui. E aí, tropa? Certo? Que foi o porquê que nós roubamos, né? Resgatamos essa moto aqui justamente pra apostar essa corrida. Filho, muito obrigado pela sua ajuda aí. Muito obrigado aí. De nada por ter te ajudado também, que você que pediu. E pode apostar a corrida aí. Agora o papai vai embora. Tchau. Meu Deus, as vacas estão querendo se pegar. Corre, filho. Não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai. Ah, as vacas, socorro. Meu Deus, filho, toma cuidado. Eu vou tomar com os caras. Meu Deus do céu, ela tá correndo, papai. Foge, que a XR dela. Foge, filho, foge. Foge. Toma. Toma, vaca. Uhul, metemos a fuga com a nossa nova moto, papai. Prontinho, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Com a nossa 160, agora a gente vai poder fazer um monte de aventura. Épica aqui agora. Tamo junto. Valeu, gente.